Olá galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar falando de algoritmos de sorteio, nesse caso aqui o booblesort. Eu fiz um tutorialzinho dele, um vídeo dele na internet, bem simples, é o mais simples que tem. Ele vai ordenando os números, tem uma sequência de números aqui, tudo fora de ordem, e ele vai catando os menores e trocando com os maiores. Fazendo os menores para a esquerda e os maiores para a direita. Verificado no final, ele começa outra vez e vai fazendo isso até ficar ordenado. Bacana, tem um vídeo dele no canal, vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada, um vídeo bem antigo, mas dessa vez a gente vai estar fazendo o mais avançado, vamos fazer a árvore de busca binária. É um algoritmo bem interessante, ele usa recursividade, são funções que chamam ela mesma, dessa forma a gente organiza os dados bem mais rápido. Beleza? Tem vários tipos de árvores aí, então vamos dar uma olhada. Bom, então vamos ver a árvore binária de busca. Eu vou mostrar o modelinho dela aqui no Paint, para a gente entender melhor, é uma das mais conhecidas. Então beleza, aqui está a nossa raiz, porque é a primeira, ela é uma estrutura que vai guardar os nossos dados e também vai guardar dois ponteirinhos, um para a esquerda e o outro para a direita. Beleza? Esses ponteirinhos inicialmente não apontam para lugar nenhum, então a gente chama de nulo, são ponteiros nulos. Então essa é a estrutura dela. a medida que eu vou adicionando valores, a gente vai criando mais nós. Então aqui temos um próximo nó à esquerda, que também vai ter os seus ponteiros. Como não tem mais nó para baixo, a gente diz que ele é nulo. Eu posso adicionar mais nós nos nós seguintes. Essa é a característica da árvore binária de busca. A gente pode ver que é binário, porque tem duas opções. Ela vai dividindo o problema, e dividindo e dividindo. Dessa forma ela resolve bem mais rápido a ordenação e a busca. Belezinha? E como é que ela funciona? A partir da raiz, eu vou colocar aqui o valor 20. Se eu adicionar um valor e ele for menor que o valor da raiz, a gente aponta ele para a esquerda. Então ele vai ser colocado no próximo nó à esquerda. Belezinha? que é o 12. Beleza? Se eu adicionar mais um valor, toda vez que eu adicionar um valor, eu vou criar um novo nó. Uma nova sub-árvore. Vou colocar aqui 40. 40 é maior do que 20. Então eu vou criar um novo nó e colocar o valor à direita. Belezinha? A gente vai fazer um algoritmo aí para poder executar isso aí. Se eu adicionar um valor 17, colocar o valor 17. É interessante. Ele é menor do que 20, então vai para a esquerda. Chegando no segundo nó, ele é menor que 12? Não. Então ele vai para a direita. E aqui a gente cria mais um nó. Ok? Mais uma sub-árvore. Coloca ali o valorzinho 17. No novo item. E é isso aí. Deu para entender, né? Então vamos agora para o nosso programa. Vamos para o deve ser mais mais. Ok? Vou abrir um documento em branco. Vou salvar ele aqui na área de trabalho, numa pastinha. Vou chamar de árvore de busca binária. E o arquivo vai ser main. Ok? Arquivo principal. Lembrando que tem que salvar ele como C. Nessa versão. Dá para fazer com C mais mais. Vamos fazer com C dessa vez. Belezinha? Está aqui. Main.c. E a gente vai incluir duas bibliotecas para isso. Vai ser stdio.h. stdlib.h. Esse algoritmo aqui é uma versão minha, mas é baseado em outros algoritmos que a gente encontra na internet. Beleza? Esse sistema aqui é bem conhecido, bem famoso. Eu vou criar uma estrutura. Coloco aqui tape.def. Struct. E vai ser o nosso nó. Ok? Tape.def é quando você vai dar um valor como int, como char. Só que aqui a gente está criando o nosso próprio tipo. O tipo nó. Dentro dessa estrutura a gente vai ter os seguintes atributos. Vai ser o valor de tipo inteiro. E vamos criar mais duas estruturas de tipo nó. Que vão ser a direita e a esquerda. Como ponteiro. Belezinha? Então, essa aqui é a nossa estrutura. Eu vou dar um nome para ela. Chamar de nó árvore. Ok? Nó árvore de tipo nó. E contém esses valores aqui dentro. Belezinha? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos já criar uma função de tipo ponteiro para nó árvore. Chamar de inserir. A gente vai inserir um valor na nossa árvore. Ela vai receber dois parâmetros. Vai ser a raiz, um ponteiro de tipo nó árvore. E o valor inteiro. Que é o valor que a gente vai colocar dentro da nossa árvore. Ok? O dado, né? Que vai ser ordenado. Aqui. Eu vou fazer uma comparação. Se caso a raiz for falsa, for nula. Não tiver raiz ainda. Ou ela não tiver nada. Então, a gente vai criar uma nova estrutura. Eu vou utilizar uma variável auxiliar aqui. Só para criar estrutura. De tipo nó árvore. É um ponteirinho. E aqui eu vou estar alocando um espaço para a gente poder guardar esse novo item. Vou utilizar uma lock. Ele vai ser do tipo nó árvore. Ou seja, ele vai ser do tamanho de uma estrutura pronta. De uma parte da nossa árvore. O tanto de espaço que ocupa uma estrutura vai ser o tamanho do nosso auxiliar ali. Beleza? Bom, agora ela também vai possuir os mesmos atributos. Que vai ser o valor. A gente vai enviar o número. Num. Vai ser o ponteiro para a esquerda. Começando com o nulo. E o ponteiro para a direita. Ok? É uma nova estrutura aí. É um novo nó. A função vai retornar para o auxiliar. Belezinha? E é isso aí. Está pronto aí a nossa estrutura. Isso se caso a raiz for falsa. Se eu não tiver uma raiz válida. Se ela estiver apontando para vazio. Caso não. Caso tenha alguma coisa na raiz. Então, a gente vai para a segunda condição. Se o valor for menor que o valor que está na raiz. Então, a gente vai apontar para a esquerda. Menor é para a esquerda. Maior é para a direita. Então, a raiz que aponta para a esquerda. Ele vai chamar a função recursivamente. Ou seja, vai chamar ela mesmo. Vai enviar ali a raiz para a esquerda. Vai enviar o valor. Para a gente poder guardar. Esse valor na esquerda. Caso não, né? Se não é a esquerda, é a direita. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com a folha. Quando o nó não aponta para nada, ele é uma folha. Raiz que aponta para a direita. Vamos chamar o inserir e enviar o valor para a direita. Beleza? Terminou aqui. A gente vai retornar a raiz. Ela já está pronta. Reisinha? Para ambos os casos. O primeiro caso é só quando não tiver nada. A primeira vez que você executa. Agora, a gente vai criar uma função para poder exibir os dados. Ok? A gente printar isso na tela para a gente ver. Então, aqui, de tipo void, dados. Vou chamar ela de dados pré-ordem. Antes de a gente ordenar, ela vai receber a raiz. A raiz que a gente está querendo imprimir. Se a raiz for verdadeira, se eu tiver um dado, a gente imprime. Print F. Vou utilizar um Tab. Tab I é como se você apertasse o Tab. O texto vai ficar para frente. Alinhado. Os nossos dados é inteiros. Então, %I. E o que a gente vai escrever? A raiz. O valor que tem na raiz. Belezinha? Bom. Aí a gente vai chamar recursivamente a mesma função. Vamos verificar se tem dados na direita, na esquerda, etc. Deixa eu colocar aqui dados pré-ordem. Raiz que aponta para a esquerda. E embaixo, dados pré-ordem. Raiz que aponta para a direita. Belezinha? Já é já. Terminada a nossa função aí. Agora a gente vai exibir os dados ordenados. Só mudar o nome aqui. Dados em ordem. Envia raiz também. E a diferença é que o print F vai ficar no meio. Beleza? Bom. Está pronta aí as nossas duas funções. A pré-ordem. E a em ordem. Bom. Agora a gente vai para a nossa função principal. Para o nosso main. É aqui que a gente vai fazer a busca. Eu vou criar um ponteiro para raiz. De tipo no árvore. Inicialmente apontando para nu. Ponteiro vazio. E uma variável de tipo inteiro. Vai ser a opção. A gente vai fazer um minuzinho. Para poder exibir esses textos aí. Ok. Vou colocar um valor também. Começando com zero. Tipo inteiro. E vamos fazer aí a nossa estrutura. Aqui eu vou criar um do while. Do while é a mesma coisa que o while. Só que ele executa uma vez. Executa. Verifica se a condição está certa. Se estiver certa ela continua. Se estiver errada ela sai. Então beleza. Enquanto o opt for diferente de 3. Ele fica preso no laço. O opt é zero. Então ele não vai ficar preso nenhuma vez. Ele só vai executar uma vez. A primeira coisa que o nosso menuzinho vai fazer. É perguntar o que a pessoa quer. Se ela quer inserir. Número 1. Se ela quer imprimir. Número 2. Ou se ela quer sair. Que é o número 3. Ok. Por isso que tem o número 3 ali no do while. Eu vou utilizar o get ch. Para receber o valor. Vou guardar ele dentro do opt. Só que ele vai retornar uma string. A gente não quer isso. A gente quer um valor inteiro. Então eu vou fazer um cast. Já mostrei para o pessoal como faz. É só colocar um int. Entre parênteses. E ele vai transformar o retorno string. Em um valor inteiro para a gente. Para guardar ali na variável opt. Que é inteira. Beleza. Vou utilizar esse valor dentro de um switch. E a gente vai verificar o seguinte. Se caso for o número 1. Como o char. Ele inicialmente vai imprimir. Digite um valor. Que é para a gente digitar. O scanf vai esperar você digitar alguma coisa. Quando você digitar o valor. Apertar enter. Ele vai guardar dentro da variável ali. Variável valor. Lembrando de pôr o i comercial. Eu vou utilizar a raiz. Para chamar a função inserir. Vou enviar a própria raiz. E vou enviar o valor que a gente escolheu. Belezinha. Finaliza aqui com break. E vamos para o segundo caso. O segundo caso é para imprimir. Então a gente vai limpar a tela. Senão vai ficar muito texto para baixo. Eu vou exibir aqui. Dados em pré-ordem. É os dados que a gente está colocando. Do jeito desordenado. Vou chamar a funçãozinha. Dados pré-ordem. Vou enviar a raiz. Que é o dado que a gente quer ver. E embaixo. Vou colocar a segunda função. Colocar aqui. No printf. Dados. Em ordem. Chama também a funçãozinha. Dados em ordem. Enviando a raiz. Beleza. Vou pular uma linha aqui. Finalizar com break. E. Vou colocar um default. Para a gente poder. Verificar erro. Né. Se a pessoa digitou um número que não é. Nem um. Nem dois. Nem três. Então. Ela digitou um valor inválido. Vou colocar aqui. Opção inválida. Belezinha. Pular uma linha. Dá um tab. Beleza. Aqui é. Dois pontos. E aqui é ponto e vírgula. Belezinha. Com certeza eu errei o print aqui. Printf. O outro também. Porque muitas linguagens você acaba confundindo. Então vamos testar. Joia. Joia. Está aí a nossa árvore de busca funcionando. Eu vou pressionar o número 1. Entre com o valor. Vou colocar 33. Vou pressionar o número 1 novamente. Colocar um outro valor. Colocar 50. Vai para a direita. E. Mais um valor para a gente testar. Vou colocar aqui 10. Belezinha. Se eu pressionar o número 2. Ele limpa a tela. E exibe para a gente. Os dados em pré-ordem. E os dados ordenados. 10. 33. E 50. Bacaninha. Funcionando. Bom. Então vamos. Dar uma estudada aí nessa árvore. Aqui a gente tem a nossa estrutura. A estrutura da nossa árvore. Vamos começar aqui no main. Na hora da chamada. Eu criei. Uma raiz temporária aqui. Para a gente poder trabalhar. A variável opção. O valor. E aqui no nosso. Do while. Enquanto eu não pressionar o 3. Ele vai ficar preso aqui dentro do laço. Bacana. Joia. Ele está preso. Porque está em 0. O opt é 0. Então ele vai exibir para a gente esse texto. Inserir. Imprimir. E sair. 1. 2. 2 ou 3. Então vamos fazer um exemplo. Digitei um valor aqui. Apertei enter. Ele vai chamar a função para a gente. Vai enviar a raiz. Que é nula. Não tem nada por enquanto. Vai enviar o valor. Bacaninha. Enviou a raiz vazia. Enviou o valor. Beleza. Ele pergunta. A raiz é vazia? Sim. Então ele vai criar para a gente. Uma nova subárvore. Um novo nó. Na verdade aqui é o primeiro. Ele vai pegar o espacinho. O tamanho da nossa subárvore. Criou aí para a gente. Com auxiliar. Colocou os atributos. O valor. Que é o próprio número. Ponteiro para a esquerda. E o ponteiro para a direita. Bacaninha. Todos nulos. Todos vazios. Então vamos fazer aqui com o exemplo no gráfico também. Está aqui a nossa subárvore. Nossa raiz. Porque é a primeira. Vazia. Apontando para nulo. Com esquerda. Com direita. Bom. Eu já enviei o valor. Vou colocar aqui um 20. Por exemplo. É a nossa raiz. Finalizou aí. Enviou a nossa raiz. Como auxiliar. Então vamos continuar. A gente já tem o número 20. Temos a nossa raiz. A raiz principal. Saiu. É diferente de 3. Então. Começou outra vez. Ele vem aqui. Pergunta o que você quer. Eu vou inserir mais um valor. Pressiona o número 1. Digite um novo valor. Vou digitar um novo valor. Vou ver aqui um exemplo no gráfico. Colocar o valor 12. Ok. Vamos no código. Chamei a função. Enviei a raiz. Agora a raiz tem o valor 20. Beleza. Recebeu a raiz. Recebeu o valor lá. Que é o 12. Pergunta. A raiz é verdadeira? É. Agora ela tem o valor. Agora ela é 20. Então a gente vem para o else. Ele vai perguntar. O número que eu estou enviando. É menor do que a raiz? Sim. Então. Eu vou enviar o valor. Para o meu nó. A esquerda. Ok. Enviei o número ali. A esquerda. Chamei a mesma função. Que é recursiva. Beleza. Isso que é recursividade. É uma função que chama ela mesmo. Enviei a raiz. Para a esquerda. Enviei o valor. Ok. Ele vai perguntar. Raiz é nula? Sim. Agora ela é nula. Agora é um ponteirinho. Para a esquerda. Não tinha nada. Ele vai separar. Um espaço de memória para a gente. Do tamanho da estrutura. Com o valor que a gente enviou. Apontando para a esquerda. Nulo. Apontando para a direita. Nulo. Belezinha. Deixa eu fazer aqui no gráfico o exemplo. Já é joia. Nossa raiz. Esquerda é nulo. Direita é nulo. Com o valor 12. Beleza. Deixa eu escrever nulo aqui. Isso aí. Já temos uma subarvore. E uma raiz. Vamos continuar. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Beleza. Finalizou aqui. Voltou ali. Fez a pergunta outra vez. O que você deseja. Vou colocar inserir novamente. O número 1. Se eu escolher um outro valor. Vai ser 75. O valor alto. Enviei ali 75. Chamei a função. Enviei a raiz. Que agora ela tem um valor. E enviei o número. O valor. Chamei a função ali. Pergunta. A raiz é nula? Não. Ela tem um valor. Então a gente vê aqui embaixo. O número é menor do que o valor que tem na raiz? Não. Ele é maior. Então a gente vai vir para o de baixo. Vamos enviar o valor para a direita. Então ele vai chamar a função recursivamente. Chame ela novamente. Vamos enviar a raiz para a direita. Vamos enviar o valor. Ok. 75. A raiz é falsa? Sim. É o ponteiro para a direita. Gera o espaço para a gente. Gera o valor. E coloca o número ali dentro. Gera os ponteiros nulos. Para a esquerda e para a direita. Belezinha? Criamos mais uma sub-árvore. A direita dessa vez. 75. Joia, joia. Colocar os nulos aqui. Vamos para mais um exemplo. Para testar a maioria das possibilidades aí. Saímos ali. Voltou a perguntar o que você quer. Vou pressionar o número 1. Vou inserir. Inserir mais um valor. Digite um valor. Eu vou digitar o valor 17 dessa vez. Ok. É um exemplo diferente. A gente vai chamar a função novamente. Vamos enviar a raiz. Vamos enviar o 17. Ele vai perguntar se é vazio. Não. Ela vem aqui. 17 é maior ou é menor que 20? É menor, né? Então, vai para a esquerda. Belezinha. Foi para a esquerda. Chamou a função. Enviou a raiz. Enviou o valor. Chamou a função aqui, né? Enviou a raiz. Enviou o valor. Que é 17. Aí, ele vai perguntar. A raiz é nula? Não. Tem um valor ali dentro. Tem o 12. Pergunta. O número é menor que a raiz? Não. Não é, né? Ele é maior. Então, ele vai para a direita. Vem aqui na direita. Chamou a função. Enviou a raiz para a direita. Enviou o valor num. O valor 17. Recebeu aqui. Agora, a raiz é nula. Gera ali o nosso objeto. Com um número. Com a direita e esquerda como nula. E criamos. Mais uma sub-árvore. Com a esquerda e a direita. Com o valor 17. Belezinha. Eu acho que com esse exemplo. Dá para entender a árvore completa. Como funciona. Bom, vamos fazer um teste novamente. Coloquei aqui os valores. 20, 12, 75. Vai para a direita. E por último. O valor 17. Vai para a esquerda e para a direita. Apertei o 2 para exibir. Está ali. 20, 12, 17 e 75. Em ordem. 12, 17, 20 e 75. Joia, joia. Funcionou aí a nossa árvore binária. E o nosso exemplo também. Bacaninha. Bom, agora vamos para o mais complicado. O que é a leitura? A leitura é o seguinte. A gente vai limpar a tela para poder exibir. Porque é muita coisa. Não vai ficar muito texto. Vamos exibir os dados em pré-ordem. Vou chamar a função dados pré-ordem. Envia a raiz. Vamos lá para a função. A área de tipo nó, raiz. Eu pergunto. Tem um valor ali dentro? Sim, tem. É o nosso valor 20. Então ele exibe esse valor para a gente. Mas aí ele vai chamar ela mesma. Vai enviar ali o nó para a esquerda. Dados pré-ordem. Enviou o ponteirinho para a esquerda. Ok. O ponteirinho tem alguma coisa ali? Sim. Tem um valor. Tem o 12. Está na esquerda. Então a gente exibe ele. Chama para a esquerda novamente. Tem algum valor? Não tem. Vamos exibir para a direita. Tem algum valor no da direita? Sim. Tem o valor 17. Então ele exibe aí para a gente. O valor 17. Aí ele volta para a esquerda novamente. Chamou. Perguntou ali. Tem algum valor na esquerda? Não tem nada, né? É nulo. Então ele volta. Verifica a direita. Tem algum valor na direita? Eu vou pular aqui logo. Não tem, né? Então ele finaliza a recursão. Nessa etapa. Já foi verificado os dois lados. Esta também já foi verificada os dois lados. Esta daqui ainda falta a direita. Então ele vai verificar a direita. Ok. Ele ficou à esquerda. Agora verifica a direita. Tem algum valor na direita? Sim. Tem o valor 75. Então ele vai lá na raiz. A raiz é verdadeira. Então exibe para a gente o valor 75. Bacana. Agora ele vai verificar a esquerda. A esquerda é nula. Então ele ignora. Vamos para a direita. Ok. Direita de 75 também é nula. Então ele volta à recursividade. Ok. Já foi verificado os dois lados. Finalizou o nosso algoritmo. Eu vou falar que é simples, simples. Que é meio complicado. Mas vamos fazer um repasse aqui. Ele vai procurar sempre a esquerda primeiro. Se tiver valor ele continua à esquerda. Se não tiver valor ele vai para a direita. Nesse caso aqui tem. Então agora ele volta para a esquerda. Não tem. Agora vai para a direita. Não tem. Retorna as recursividades. Até onde falta. Lá em cima a raiz falta a direita. O próximo nó tem valor. Ele vai para a esquerda. Não tem valor. Vai para a direita. E finaliza aí o nosso algoritmo. Belezinha. Bom. Agora ficou mais simples. É de entender. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Talvez mais para frente a gente faça. O segundo modelo de árvore. Que é mais complicado. É mais complicado explicar do que. O que fazer. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí galera. Valeu. Falou. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto